Seja bem-vindo a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta com o tema Mesa Aposta sem trauma para iniciantes e simpatizantes. É amiga, dá sim para começar com o que você tem sem traumatizar a alma, sem medo. Mas antes, quero pedir que você curta, comente, compartilhe e clique aqui no meu sininho Ah! E se inscreve no meu canal, né? Para que toda vez que eu subo uma aula nova, você seja a primeira pessoa a ser notificada. Bora lá? Papel e caneta na mão. Como começar sem traumas? Primeira coisa é entender que Mesa Aposta não é um ritual de beleza, não é um ritual de luxo, não é um evento que você precisa se preparar e ficar, comprar coisas, não é nada disso. Primeira coisa que Mesa Aposta é uma ação. É a ação de colocar a mesa com o que você tem de melhor, fazendo exatamente aquilo que você imagina ser bom para as pessoas que são importantes para você. Então dá para você começar, Mesa Aposta, com o que você tem de material e o que você tem de conhecimento. Seja ele do tamanho que for. Se você tiver a curiosidade, um dia, tá? Com muita paciência, vai lá no meu Instagram e rola o meu Instagram desce, 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 desce para 2014 e vai lá ver como é que eu comecei. Então quando eu comecei com Mesa Aposta, eu não fiquei olhando o que é que as pessoas tinham que eu não tinha, apesar de eu ver que, lógico, que as pessoas tinham mais coisas, mais pratos, mais louças e mais tudo, aquilo não me inibiu. Porque de cara eu entendi que a Mesa Aposta não era coisas e sim ações, tá? Então, ali, movida pelo envolvimento emocional, dos benefícios que a Mesa Aposta poderia me trazer, rapidamente eu comecei a montar as mesas com o que eu tinha. Então se você for descer lá 2014, e se você for lá 2014 me ver, curte, comente e compartilha, tá bom? Para eu poder ver que você foi lá, porque está muito distante, tá? Se você parar a vida para ir lá ver, comenta lá para eu poder ver que você viu, tá bom? Eu vou amar que você esteja vendo como é que eu comecei. E assim, eu poderia ter parado ali no primeiro momento em que eu olhasse uma mesa maravilhosa, eu poderia ter criado uma crença de que, poxa, a Mesa Aposta é coisa para gente rica, gente fútil e gente fresca, mas não, eu entendi o propósito de cara. E às vezes, você até entendeu o propósito, mas você fica minando a sua mente, sabotando a sua mente com a ideia que você precisa ter de tudo. Ó, hoje, eu poderia ter um louceiro do tamanho de uma casa, mas eu não tenho. O meu louceiro é relativamente pequeno, por quê? Porque a Mesa Aposta não está dentro de um louceiro, não está na quantidade de roupa de mesa, nem na quantidade de talheres, nem na sua mesa de tampo de madeira polido, nada disso. A Mesa Aposta realmente é uma ação. E conforme você vai se apaixonando por aquilo, automaticamente você vai criando formas de adquirir outras coisas, é natural. Então, assim, o fato de você ter pouca coisa, e aqui eu montei até um esqueminha para te mostrar, tá? Deixa eu até te mostrar aqui, ó. O que é importante você ter para começar a Mesa Aposta sem trauma? Gente, um prato branco, né? Prato branco, tá bom? Ó, você consegue comprar um prato branco numa loja, tipo, de atacado, um supermercado atacadista, tá bom? Ah, Valesca, esse teu prato aí eu conheço, é da Porto Brasil, é amiga, mas eu comprei numa promoção e paguei com 50%, viu? Então, assim, ó, um conjuntinho de prato branco, que não precisa ser de marca, eu tenho os que não são de marca também, tá? O prato que eu mais uso é o branco. É raro eu usar um prato colorido, ou um prato estampado. Eu uso geralmente o branco, porque o branco vai com tudo. Então, se você não tem um prato branco, você não vai ficar mais pobre de comprar um kit de prato branco, até porque você vai usar ele pra caramba, e ele é importante e necessário no dia a dia de uma pessoa comum, tá? Prato branco, faz aí o checklist, tá? Talheres de aço inox, olha só! Ó, você precisa ter talheres de cabo de marfim, cabo de madrepérola, cabo de bambu, cabo de sabe-se lá o quê? Você não precisa, amiga, isso aqui te serve, tá? Então, assim, ó, ó, esse talher aqui, ó, tem 22 anos. 22 anos, 22 anos, eu uso ele até hoje. Eu uso isso até hoje, tá bom? Ah, Valesca, mas eu quero um com cabo de bambu. Sim, tudo bem, bacana, até eu quero. Mas o bicho é tão caro que nem eu comprei até hoje. E ele não faz diferença na minha mesa, porque mesa aposta é o quê? É uma atitude, é uma ação, tá bom? Então, se você tiver um kit desse, você já consegue começar sem trauma, tá? Aí vamos para as copos e taças, ó. Essa taça aqui, ó, às vezes você me vê tomando nessa, certo? Essa aqui é mais cara do que essa, ó. Essa aqui é mais cara do que essa, ok? Só que quando eu comecei, eu comprei essa aqui, ó. E eu tomo nela até hoje. Essa daqui, ó, não quero falar a marca, mas no mesmo lugar que você compra o prato branco, você compra dessa. E é barato, gente. É barato, tá? É barato. Então, não tem desculpa para você falar, meu Deus, não tenho dinheiro. Ó, pelo amor, hein? Kitizinho de seis dessa não vai te deixar mais pobre. Se é que você já não tem, tá bom? E aí, ó, com isso em mãos, a gente parte para a roupa de mesa, que também não precisa ser duzentas roupas de mesas diferentes. Você pode comprar uma que você vai usar várias vezes e vai combinar de várias formas, né? E aí, olha só, você pode começar, sabe com o quê? Com o americano. Ó, um americano. Esse aqui, esse aqui, é maravilhoso, né? É ou não é? E ele combina com várias coisas. Então, olha só. Vou dobrar aqui só para ficar mais fácil, tá? Ele combina com este guardanapo, com este guardanapo, com o vermelho, tá? combina com o porta guardanapo de todas essas cores também. Ou seja, presta atenção. Com uma roupa de mesa, um americano, dois guardanapos e dois porta guardanapos, você faz mesa diferente para o ano todo. Para o ano todinho. Entendeu? Então, assim, comece com o que você tem. Compre um pouquinho de cada vez, mas seja simples no começo. Ó. Ah, Valesca, mas e aqueles redondos? Ó. Base de MDF, que você compra baratinho, baratinho, tá? Capa de suplá, uma estampa linda, dois guardanapos, um porta guardanapo, tá feito mesa para o ano todo. Ok? Então, olha só. Só aqui, ó. Só aqui. Uma, duas, três, quatro, dá no mínimo quatro mesas diferentes aqui. No mínimo. Se a gente trocar o porta guardanapo, vão dar oito mesas diferentes aqui. Só com isso aqui, gente. Só com isso aqui. Então, você que está começando, presta atenção. Você pode começar com o que você tem. Se você não tem a roupa de mesa, você pode começar com a toalha de mesa que você tem hoje. Lá, 2014, eu comecei com toalha de mesa. Era o que eu tinha na mão. Eu não tinha nem porta guardanapo. Eu peguei flor do meu quintal. Eu tinha aqui hibisco. Fui lá, arranquei os hibiscos e botei em cima do guardanapo. E olha que o guardanapo que eu tinha na época era um guardanapo menorzinho, assim, porque eu não entendia, né? Era um negócio que a minha mãe havia me dado, que a minha mãe havia ganhado de alguém e nunca tinha usado. E aí eu coloquei a florzinha de hibisco em cima. Eu lembro do rosto da minha família. Acho que a segunda mesa aposta que eu fiz foi um aniversário de casamento. A gente tinha acabado de mudar pra essa casa aqui. Você lembra, amor? Quando a gente mudou pra cá, que a gente colocou luz na árvore, umas luzinhas na árvore. Gente, eu usei uma toalha de linho bege com guardanapinho branco de linho também com hibisco em cima. Ah não, foi com um guardanapo de florzinha verde que eu fiz com canto reto. Primeira vez que eu tinha feito o guardanapo, né? Eu fiz com cantinho reto e uma florzinha amarela que eu havia comprado a flor e havia criado ali na hora. Gente, se você for lá ver, você não me reconhece. Mas aquilo foi uma progressão e aí naquela noite eu chamei, foi um aniversário de casamento. Eu chamei as pessoas que eram importantes pra mim. Foi o Pedro, a Melis, a Marcela, a mãe do Marcelo. Tinha umas duas, três pessoas de fora. Então ali foi a mesa posta na sua essência profunda. As pessoas ficaram encantadas e aquilo me motivou a continuar. Então uma coisa que você precisa entender é que você precisa ter motivação pra continuar. E se você ficar se sabotando porque você não tem alguma coisa, você nunca vai crescer. Porque a gente cresce e conquista à medida que a gente dá um passo à frente do outro. Se você parar, você não cresce, você não conquista e você retrocede. então pega o que você tem na mão e começa agora com amor, com delicadeza, com gratidão. eu não sei se você não sei se você assistiu no final de semana nós fizemos um culto de adoração a Deus e apresentamos nossos projetos nesse culto. nós temos um Instagram só pra isso. Se você não sabe depois você chama no nosso direct e eu te mostro, tá bom? Pra quem não sabe o Marcelo é de família de pastores e a gente tem o hábito de fazer cultos online só que não é dentro dos nossos Instagrams, é um Instagram específico e nesse domingo o Marcelo pregou uma palavra muito incrível e a gente apresentou os nossos projetos lá e ele pregou sobre você entregar pra Deus o que você tem mesmo que seja muito, muito, muito pouco pra que Deus faça o milagre dele. Então olha só, não interessa o quanto você tem, interessa que o que você tem é o seu melhor, que você tem o desejo, a vontade e você está usando esse pouco com sabedoria e aí então você apresenta isso pra Deus e Deus faz o milagre dele e às vezes o milagre de Deus nesse caso aqui é fazer com que você tenha experiências através do pouco pra que você possa caminhar todos os dias em favor de crescer e conquistar a cada dia algo mais. Olha só, eu não comprei tudo o que eu tenho de um dia pro outro eu comecei em 2014 hoje eu tenho quase tudo que eu quero mas 2014 eu tinha nada eu tinha o prato branco eu não tinha a taça e tinha o talher só não tinha nenhuma roupa de mesa não tinha nenhuma flor não tinha nenhum conhecimento eu não tinha nada mas eu entendi o propósito da mesa aposta e outra coisa eu não tinha conhecimento de nada mas o fato de eu entender profundamente o que era a mesa aposta fez com que eu me apaixonasse e essa paixão fez com que eu vivesse cada dia mais os objetivos os propósitos da mesa aposta na minha vida na minha família e isso fez com que eu desejasse adquirir outras coisas e trabalhasse pra tal então eu comecei a trabalhar pra ganhar dinheiro pra resolver as minhas questões mas também pra comprar as coisas que eu achava que iriam melhorar acrescentar enriquecer aquela mesa mas a riqueza da mesa ela tá no fundamento então se você não se apaixonar pelo fundamento você não vai ter forças pra crescer e adquirir né vender e adquirir recursos pra comprar mais coisas pra contratar pessoas pra contratar serviços você consegue entender como se você não mergulhar com o pouco que você tem se você não mergulhar com o pouco que você tem até o pouco que você tem você vai perder consegue entender tem um versículo que fala assim ó se no pouco fostes fiéis no muito te colocareis tá sabendo né que existe se no pouco foste fiel no muito te colocarei então para de reclamar que você não tem as coisas para de reclamar que você não tem prato para de reclamar que você não tem flor para de reclamar que você não tem tecido para de reclamar que você não dá certo porque você não tem dinheiro porque assim como você se vê assim você será e se você continuar reclamando você vai continuar não tendo não tendo cada vez mais escassez 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 escassez, se você pegar o pouco que você tem, se alegrar com o pouco que você tem, mergulhar no conceito, mergulhar no propósito, mergulhar mesmo, ser feliz, deixar as pessoas que estão ao seu redor felizes com o pouco que você tem, no muito você será colocada, mas não é de um dia para o outro, é um dia de cada vez, um passo na frente do outro, para de olhar a grama do vizinho, para de cobiçar a roupa de mesa do próximo, para de cobiçar a vida do próximo e começa a ser grata e dar valor ao que você tem, porque o que você tem é o suficiente para que Deus faça um milagre. Agora, se você não crer, você não vai agir, você não vai fazer, você vai ficar se auto-sabotando, você vai ficar se queixando o tempo todo, você vai ficar trazendo para si palavras de morte, palavras de derrota, palavras de escassez o tempo todo. Então, presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui comigo. Começa com o que você tem sem trauma, para de ficar olhando, cobiçando, eu ia falar a mulher do próximo, a roupa de mesa do próximo, o crescimento do próximo, o engajamento do próximo, a roupa do próximo, o batom do próximo, o carro do próximo, para! E olha para aquilo que Deus te deu, entenda que o próximo está vivendo aquilo que ele plantou. O próximo está vivendo, você só vê o que ele mostra, mas você não consegue ver o que ele fez antes. Você não consegue enxergar o que ele fez antes. Se aquela pessoa está vivendo aquela prosperidade, acredite, tem plantação atrás, tem coisas que você não viu. A gente julga, às vezes, a pessoa falando, nossa, essa pessoa tem sorte, essa pessoa tem alguém que investe, essa pessoa tem marido, essa pessoa é isso. Não, não é isso. Você está deixando de ver o trabalho que a pessoa fez, os anos que essa pessoa passou nos bastidores, as vezes que essa pessoa teve que abrir mão de coisas para conseguir dar o próximo passo. Olha, eu mesma. Quantas centenas ou milhares de vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria, que eu amava, comprar coisas para mim, para os meus filhos, para poder caminhar dentro do meu negócio. Hoje, você vê, nossa, a Valesca está mais bonita, nossa, a Valesca está mais jovem, nossa, a Valesca comprou outro anel, pô, a Valesca trocou de carro, a Valesca viajou. Hoje, você vê o que eu mostro, mas se você descer em 2014, você vai ver outra Valesca, outro rosto, outra roupa, outra casa, outro tudo, porque naquela época eu não tinha nada. Melhor, eu tinha muito pouco, mas eu usei aquele pouco. E de 2014 até hoje, tem chão, tem chão. E as vezes você não vê esse chão e julga só pelo que você está vendo agora. Só que é fruto de pegar o que a gente tem, o melhor, o pouco e usar. E usar. Agora, você fica comparando a sua vida com a minha? Não tem como. Querendo o que eu conquistei em 10 anos e em 2 meses? Não existe. Mandando mensagem dizendo que está frustrada, que vai parar porque não vendeu, você está no negócio há 2 meses. E que você não tem dinheiro para comprar prato, que você não tem dinheiro para comprar flor, que você não tem dinheiro para comprar tecido. Eu também não tinha. Primeira vez que eu comprei tecido, eu comprei 2 meias de tecido, 2. Primeira vez que eu comprei flor, eu comprei 1 ramalhetezinho de flor, 1. Então assim, o segredo está em você mergulhar, ser grata. E aí sim, outro ateliê, verdade, ó. Quem me segue há muito tempo sabe, quem me segue há muitos anos me viu. Eu estou mais bonita hoje, lógico que eu estou mais bonita, né? Tem dinheiro para fazer botox, tem dinheiro para fazer preenchimento. Na época eu não tinha. A única coisa que não mudou em mim foram as unhas. As unhas sempre foram as mesmas, hein? Ah, amiga, as unhas eu sempre cuidei, hein? Porque o único dinheiro que eu tinha era para fazer unha. Eu só podia investir na unha. Era o mais barato. Então a unha, 2014, 2012 já era a mesma. Mas o rosto, o cabelo, a casa, as coisas, o carro, as dívidas. Tudo isso foi embora. Foi embora porque Deus me abençoou do nada? Lógico que não. Foi embora porque a gente pegou o que tinha aqui, o pouquinho que tinha. Consagrou a Deus, trabalhou, foi feliz, teve paz. Mas teve uma outra coisa. Eu busquei um conhecimento. Eu não tinha dinheiro, nem existia curso naquela época. Não tinha curso. Então eu busquei conhecimento de várias formas, do jeito que eu podia. Eu fui criando formas de fazer. E eu fui criando técnicas de fazer cada vez melhor. E eu fui melhorando dia após dia. Dia após dia. Não foi um negócio que aconteceu do nada. Eu fui melhorando dia após dia. Você vai melhorar também, mas você não pode parar. Agora, uma forma de você parar de se sabotar é parar de se comparar. Parar de se comparar. Inclusive a sua meta. As suas metas não são iguais às minhas. Não são iguais às de outras pessoas. A sua meta é sua meta. Qual é a sua meta? A primeira meta da sua vida é ser feliz. Então uma pessoa me mandou uma mensagem. E falou assim pra mim. No box do Valesca Responde. A pessoa falou pra mim assim. Me fala aí qual foi o motivo. O que te inspirou a começar com mesa aposta. Mas não fala que foi o tempo difícil não. A dificuldade financeira. Porque isso aí não... Tipo, a gente já sabe. Não é só isso. E aí eu respondi pra pessoa. Mas não foi a questão financeira que me levou a mesa aposta. Não foi. O que me levou a mesa aposta. Foi eu me apaixonar. Pelo propósito da mesa aposta. A mesa aposta entrou quando eu não tinha nada. Recurso nenhum. E eu tava muito, muito, muito triste. Muito chateada. A gente tava financeiramente quebrado. E eu vi na possibilidade de fazer uma mesa melhor. Pra que os meus filhos tivessem um momento de alegria. Porque eu não era. Não estava no meu melhor momento. Como ser humano. Como mãe. Como esposa. Eu passei um bom tempo. Deitada no meu sofá assistindo Netflix. Naquele ano. O ano de 2013. Eu acho que eu nunca contei isso. O ano de 2013. Quando eu voltei do Rio de Janeiro pra São Paulo. Eu passei meses deitada no meu sofá. Assistindo Netflix. Eu sei até o que eu tava assistindo. Todo dia eu deitava lá. E assistia a tarde toda. Uma série. E um dia eu levantei. E pensei. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tô cheio de dívida. Meus filhos não tem nada. Tô devendo na escola. Tô devendo no banco. Tô devendo no meu carro. Meu marido tá se lascando pra trabalhar. Eu tô aqui deitada no sofá. Me sentindo triste. Como assim? Como assim? Eu vou me conformar com isso? Sem ter absolutamente nada. Pra oferecer pros meus filhos. Não podia ir no shopping. Não podia sair. Não podia fazer nada. Então quando eu entrei na internet. Quando eu vi no Instagram. Porque alguém me falou. Entra no Instagram. Vai lá fazer uma pesquisa. Pra você vender as suas flores. Porque eu fazia flor natural. Que trabalhava com arranjo de flor natural. Quando eu entrei. E vi a mesa posta. Eu não vi o luxo. A única coisa que eu vi. Foram os meus filhos sentados numa mesa. Comigo. Uma mesa onde eu colocava algo. Pra eles comerem. De uma forma diferente. E eu. Sabe assim? Eu bati o olho. E eu desejei aquilo imediatamente. Porque era a única coisa. Que eu poderia oferecer. Pra minha família. Era um conforto. Ao redor da mesa. Então eu não me bloqueei. Por causa de uma mesa luxuosa. Automaticamente. Eu quis aquilo. E eu fiz uma pesquisa de preço. Pra comprar. Aquelas roupas de mesa. E eu vi que naquele estado financeiro que eu tava. Era impossível. Era impossível. E aí eu falei. Bom. Eu vou fazer com o que eu tenho em casa. Eu tinha uma toalha de mesa. Eu tinha um guardanapo. Que a minha mãe me deu. De que ela ganhou de uma vizinha. Sabe assim? Que eu nunca tinha aberto na vida. Eu fiz um bolo. E eu sentei com eles na mesa. De uma forma diferente. Com pratinho. Tudo bonitinho. Mas diferente. Assim. Não era o que a gente faz hoje. Mas era a essência original. E conforme eu fui fazendo aquilo. Aquilo foi me deixando mais feliz. Eu fui fazendo pro Marcelo. Eu fui melhorando. E aí eu desejei ter as roupas de mesa. E aí eu comecei a dar um jeito. Pra comprar tecido. Porque eu não podia comprar roupa de mesa. Então se você se envolver. Emocionalmente. Se você se envolver com o propósito. Viver. Sentir. Pegar. Cheirar. Poder servir. Se envolver. Com o pouquinho que você tem. Você vai arrumar um jeito. De comprar o material. De comprar a máquina. De fazer o curso. Você vai dar um jeito. Porque as portas só se abrem. Pra quem tá no caminho. Se eu tivesse deitada no sofá. Eu não conseguiria ter visto tudo isso. Eu só vi tudo isso. Porque eu levantei do sofá. Eu só vi tudo isso. Porque eu resolvi fazer. Com o que eu tinha. Eu só desejei comprar o tecido. Porque eu vi que eu não poderia comprar. A própria roupa de mesa. E graças a Deus. Porque isso acabou se tornando o meu negócio. E mais. Negócio da minha família. Marcelo tá comigo desde 2019. Olha que interessante. Comecei em 2014. Sozinha. Marcelo veio ser meu sócio. 2019. 2019. Então presta atenção. Você só. As portas só vão se abrindo. Você só vai dando um jeito. Se você estiver no processo. No caminho. Porque se você tiver parada. Não vai acontecer nada. Você quer sair. Dessa situação. Você quer se destraumatizar. Pega o pouco que você tem e vai. Mas ó. Para de reclamar. Para de dar desculpa. Para de olhar. A grama do vizinho. Para de cobiçar. O resultado. Da vizinha. E vai. Dentro. Do seu momento. Da sua fé. E do seu propósito. Se envolve. Eu sei que a gente fica querendo ter o resultado do outro. Mas cada um tem uma vida. Cada um tem uma história. Cada um tem uma velocidade. Cada um tem um nível de envolvimento. Não dá para você ser igual a ninguém. Ó. Acredita em mim. Não dá. Você só vai viver uma vida de frustração. Então tenha você. Uma meta alcançável. Mas põe em prática com o pouco que você tem. Sabe. Às vezes as pessoas falam para mim assim. Ó. Tô travada. Né. Tô travada. Tá travada por quê? O que é? Qual é o problema? Se você tem um problema. Você tem uma solução. Resolve. Mas resolve com o que você tem em mãos. Ó. Quando eu comecei. Não tinha live. Não tinha Reels. Não tinha IGTV. Não tinha Stories. Não tinha nada disso. Era só feed e direct. Você tem tudo hoje. Você tem um celular. Você tá aqui comigo. Você tem internet. Você tá aqui comigo. Você só não sabe que você já tem tudo. Você só não sabe que você já tem tudo. Agora. É lógico que estudar, ter técnica, conhecimento, vai elevar muito você. Deixa eu ver. Vai fazer com que você cresça mais rápido. Mas não significa que você, sem tudo isso, não vai sair do lugar. Não significa que você, sem tudo isso, vai continuar a mesma pessoa. Viva. Porque se você viver, fica muito mais fácil de você vender. Se você sentir, fica muito mais fácil de você conversar com o seu público-alvo. Com o seu avatar. Que são as pessoas que vão querer comprar de você no futuro. Mas você primeiro precisa viver. Agora. Você parou de viver porque você tá cobiçando o resultado do próximo? Você esqueceu que você tem a sua jornada? O seu, né? Você tem o seu montinho aí. Os seus dois peixinhos, cinco pãozinhos. Você quer que Deus multiplique esses dois peixinhos e esses cinco pães? Quer? Então usa o que você tem. Porque se você não usar o que você tem, não vai ter multiplicação. Consegue entender? Tem que usar. Você tem que se apaixonar. Se você não se apaixonar, não vai adiantar. Ó, presta atenção. Se você tá apaixonada só pela imagem, só pelas estampas, só pela riqueza. Você não vai durar. Porque essa gula pelo luxo, ela não é capaz de sustentar o propósito por trás disso. É que nem sapato, bolsa. Se não tem propósito, você só vai ter um armário cheio de coisa. Entende? Tem que ter propósito. Eu poderia ter muita, muita, muita coisa e eu não tenho. Por quê? Porque eu vivo muito mais o propósito do que o próprio luxo. Se você vê, eu tenho três conjuntos de talheres hoje. Três? Eu poderia ter vinte. Eu tenho três. Três. Eu tenho dó de ficar comprando um monte de coisa. Porque a essência não tá naquilo. A essência tá no ato de eu sentar ali e fazer. Receber, unir as pessoas. Entende? Então, é importante ter as coisas no decorrer da trajetória. Você vai ter. Porque é necessário pra saciar, inclusive, a sua sede de conhecimento. Você cresce, automaticamente você conquista coisas novas. Você compra coisas diferentes. Você investe. É como se fosse troféus. Mas os troféus, eles só vêm, as medalhas, elas só vêm quando você conquista alguma coisa. Então, primeiro conquiste. E trabalhe com o que você tem na mão agora. Para de se limitar. E também para de ficar se justificando. Aqui, hoje, eu quero te dar uma direção. Para de bancar a vítima. Você não é vítima. Para de ter dó de si mesma. Isso é péssimo. A vítima, a pessoa que fica com dó de si mesma. Ela não sai do lugar. Ela fica procurando pessoas para se aliar com a pobreza espiritual dela. Com o vitimismo dela. Com a pequenez dela. Com a escassez dela. Entende? Vamos começar a transicionar a nossa mente? Antes de você ter, você tem que ser. Anota isso. Antes de você ter, você tem que ser. O processo começa aqui. O processo começa aqui. Na nossa mente. Se você não amadurecer esse processo. E só quiser, quiser ter, ter, ter. Você nunca vai ser. E uma vez que você até tenha, mas não é. Nada vai te saciar. E jamais você vai se tornar uma pessoa satisfeita e feliz. É um processo mental. São crenças na cabeça. Crenças limitantes. E eu quero te desafiar hoje. A ser grata pelo que você tem. A se envolver com o pouco que você tem. A fazer o melhor com o pouco que você tem. A pegar o pouco que você tem e dizer para Deus. Muito obrigado. Porque esse pouco é tudo. E com ele, eu vou fazer muita coisa. Eu vou alcançar muitas pessoas. Eu vou começar alcançando as pessoas próximas de mim. A minha família. Os meus amigos. E a mim mesma. Você tem que estar feliz com você. Quando eu falei para você. Eu comecei na mesa aposta por mim. Para restaurar as minhas emoções. Virou negócio depois. Se eu tivesse visto como negócio logo no começo. É possível que eu não crescesse. Por quê? Porque eu ia começar a ver limitações. Quais eram as limitações? Eu não tenho prato. Eu não tenho roupa de mesa. Eu não tenho isso. Eu não tenho ajuda. Eu não sei mexer nas redes sociais. Eu não sei mexer na internet. Eu não sabia. Mas eu me envolvi com o propósito. E porque eu estava muito, muito, muito apaixonada pelo propósito. Eu dei um jeito para tudo. Foi demorado, né? Porque eu demorei nove, quase dez anos. Só que eu coloquei tudo isso dentro de cursos, de conhecimentos para você. Ó, tem o Venda Mais Mesa Aposta para você fazer. Tem tudo lá. Tem as aulas VIPs que eu estou oferecendo para você. São excelentes. Tudo aquilo que eu não encontrei. E eu criei durante esses nove anos. Porque, pensa numa pessoa que tem sucesso na roupa de mesa e na mesa aposta. Sou eu. Uma pessoa me perguntou, você vende todo dia? Eu mandei para ela o extrato de venda do mês. Foram quase mil vendas em 30 dias. Eu mostrei. Eu mostrei no Stories aqui. Quem viu? Novecentos e tantas vendas dentro de 30 dias. Não existe no mercado nacional e internacional, nenhuma empresa, que trabalhe com roupa de mesa e mesa aposta, que venda mais do que a Divino Arranjo. Que alcance mais pessoas do que a Divino Arranjo. Não existe no mercado. Não existe. Não existe. Você acha que eu não tenho conhecimento? Você acha que eu não tenho nada para te ensinar? Eu tenho muita coisa para te ensinar. E eu posso dizer para você que você já tem tudo o que você precisa. Agora, você quer acelerar? Dá um jeito. E vai fazer uma aula. Vai fazer um curso. De preferência, vem fazer o meu. Porque não tem ninguém com o meu resultado no mercado. Não tem. Agora, você vai ganhar 25 mil reais por mês? Eu não sei. Porque vai depender de você. Vai depender de você. Não vai depender de mim. Depende de você. Porque o meu tudo está lá para você. O meu tudo está lá para você. Começa com o que você tem. Começa com o que você tem. O que você tem é o suficiente. Eu não tenho nada. Então, dá um jeito. Dá um jeito. Faz um dinheiro aí, de alguma forma. Se você quiser. Você faz. Mas se você não quiser, você vai ficar reclamando. Deitada no sofá. Vai ficar vendo a vida passar. E está tudo bem. A vida é sua. Você é livre. Mas uma coisa é certa. Se você se envolver. No caminho. No trajeto. As coisas vão clarear. As portas vão se abrir. E você vai caminhar. E vai crescer. Que tamanho você vai se tornar? Não sei. Porque isso não depende de mim. Depende de você. E se você gostou dessa aula. Quero te convidar a curtir. Comentar. Compartilhar. E não esquece de se inscrever nesse canal, amiga. Promete? Nos vemos na próxima aula. Um super beijo.